Oh Pai, deixe-me aqui Os que humilham me humilhar Os que desprezam me desprezar Mas eu me dei Jesus Cristo Hoje em dia em minha casa, Senhor De joelhos no chão, entrego as Suas mãos A minha família, Senhor Os joelhos no chão, entrego as Suas mãos Eu vou chorar na Tua presença, Senhor Oh Pai, oh Pai Eu vou gritar na Tua presença, Senhor Oh Pai Oh Pai Vim para adorar-te Vim para frustrar-me Vim para dizer que és meu Deus Totalmente digno, tão maravilhoso És meu Deus Os que humilham me humilharam Os que desprezam me desprezar Mas eu me dei Jesus Cristo Os que desprezam me desprezar Dei a porta para fechar Até a porta para fechar Mas eu me dei Jesus Cristo Oh Pai Mas hoje em dia em minha casa, Senhor Oh Pai Oh Pai Oh Pai Oh Pai Oh Pai Oh Pai Eu vou chorar na Tua presença Oh Pai 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 É o Labo